Vamos passar um ninho no grau? Passou um ninho? É uma boa pra nós Já deixa o like, se inscreve no canal Tô com o parceiro da onda aí, dá um salve E hoje o vídeo é como? Meia meia sem filtro na quebrada Vamos fazer um piãozinho, tropa Chamei aí pra nós fazer um giro maluco E acompanha Meia meia zero sem filtro na quebrada Pelo jeito, tá suave Ó Quer mandar aquele? Meia meia zero Deixa o like, tropa Inscreve no canal E é isso Deixa o comentário também aí Pra motivar nós E é isso, tamo no giro Tá, pô, o Landão é chave, né? Radarzinho aqui de 90 Ó o radar, maluco Ó as ideias dele Era um 90, louco Você tá tampando o radar de 60 por hora Doidinho, moleque Mané, essa avenida aqui é molhada, hein? Ó E aí, se deixar o que? Da minha meia sem filtro Nossa, isso aqui é o palco, hein? Vamos passar um ninho no grau? Passou um ninho? Passar a lombada? Mandou de novo A roda tá parando Manda Só mandar a lombada Pode pôr Vai Nossa Mandou um furo Nossa Fala a verdade A vontade de vir Que nem aqueles joguinhos Você vem Chega ali Desliza Passa tudo baixo do caminhão Vai do outro lado Mané, não dá um susto, hein? Olha Menino tá ficando bom no grau, hein, mano Prendeu o grau de CG, sabe como? Tá dando com o mundo Olha Mandar um punho Isto aqui, então Nossa, que susto Aliviar a pinça Tem um papo Pra nós gravar uns Mandou um puro Para aqui, viado Pra nós aliviar a pinça Aliviar a pinça aqui Boa pra nós Vai, vai, vai Vai, vai Vai pra frente 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 Me queimar aqui E aí, parceiro Doar? Doar Doar Suave, carai Pode, peraí, peraí Pode, peraí Pode cira, Iviu Adi, vai gravar a cãlilor da minha? Pode ser Vai gravar a cãlilor da minha? Não vou te dar a cãlilor da minha, peraí Não vou te dar a cãlilor da minha, peraí Vamos embora A XZ é ruim, carburada Mamãe, alo Piado E aí, quer que eu peça com o moleque na minha garupa? Você não consegue gravar não? Vai, piado E aí, quer que eu peça com o moleque na minha garupa? E aí, quer que eu peça com o moleque na minha garupa? Gravão subiu! Vamos lá. Vamos lá. Mandar um seu, mandar um seu. Vamos mandar um seu agora. Subindo ou descendo? Subindo ou descendo? Vamos lá. Vamos? Vamos? Será que eu não vou dar uma coisa assim? Manda de lombada! Manda de lombada! Vai, vai! Vai de lado, de lado! Isso! Vamos lá! Vamos lá! E aí Tchau, tchau. Grava mais uma, meu, descendo Eu vou ir a milhão, vou tirar de giro lá embaixo Pode parar? Espera o carro passar lá, ó Fica mais na frente agora, viado Pode acelerar, vai Comecei E quase também deu uma viradinha Ó, mano, nem aliviou a pinça A roda tá parando muito rápido Vamos lá enviar os vídeos Minhas mãos estão cansadas, hein Tá cansado, meu amor Oh Ok, vamos lá, vamos lá Ok, vamos lá, vamos lá Não, não, não Ah, poxa, tropa. Fui na academia hoje, mano. Mas eu dou uma sacoma aqui. Só dói. É isso, meus parceiros. Videão rápido aí. Só pra vocês verem como é que foi o mel. Tem um sem filtro. Se vocês gostam, deixa o like. Eu não gostei muito, não, mano. Falar a verdade pra vocês. Eu não brisei muito, não. Aê! Grava mais um aqui. Por favor. Tá suave, tá suave. Tá suave. Minhas mãos estão doendo. Minhas mãos estão doendo demais, velho. Sai do louco da mão, tropa. Mano. Não vou desistir da academia, mano. Esses bagulho da vontade de parar. Mano, eu não vou parar, mano. Toda vez eu paro. Mas só... E é isso, meus parceiros. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo videão. Esse foi só um pequenininho, mano. Tô com os braços doendo aqui. Dei um salve no parceiro, certo? Mas se vocês quiserem mais, dá um salve aí. Que aí é um dia que eu pego e não vou pra academia e faço o videão pra vocês. Tamo junto. Se vocês gostaram, deixa um comentário aí. E vambora.